O que é segundo? O que é segundo? É? Olha que sei! Ah, já vou iniciar o vídeo aqui! Temos aqui uma forma de tocar de sino! Não vale a pena alarmar aqui a população! Olha uma galinha que veio espreitar o Duo Motovlog! Já foi embora! Este símbolo é o quê? Proibido! Não, é proibido! É proibido comer a vitela! Este símbolo diz que é proibido comer a vitela! Pipocas para toda a gente! Música 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 Hoje estamos a estrear o novo equipamento de som! Esperamos que o som chegue até vocês de maneira fantástica! Música 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 Que dessa noite Solamente penso em ti Dessa noite Muero por tenerte aqui Que é o que passa Que não queres Amor Entende Que dessa noite Solamente penso em ti Dessa noite Muero por tenerte aqui Mas me dá medo de enamorar-me De ti E eu de ti E tudo de mim Eu de ti E eu de ti Mas me dá medo de enamorar-me De ti Portanto a pressão dos pneus Neste caso encontra-se aqui O que é um sítio bastante chato para ver Tive que retirar o banco da mota Esta mota tem a válvula virada para o exterior O que torna bastante mais fácil Vamos pôr mais Vamos pôr 2.5 Acho que está bom Acho que está bem Muito boa tarde pessoal Bem-vindos a mais um episódio do Duo Motovlog E hoje vamos iniciar Já tínhamos então anunciado no Instagram Que a primavera estava a chegar Olhem só a quantidade de cegonhas Que encontramos aqui E na nossa deslocação Que hoje vamos fazer Até uma aldeia Que se chama Castro de Avelãs Fiquem aí Não percam nada Porque hoje vamos ter Uma lição de história Muito interessante Estamos aqui na freguesia de Gostei E espero que gostem deste vídeo Portanto se gostaram Ponham aí o like Ponham já o like Porque depois vocês no fim Esquecem-se, não é? E não deixem ficar o vídeo Sem o vosso like E assim já sabem Fortalecem o vídeo Fica recomendado a outras pessoas Que também gostam deste tipo de vídeo E ajudam o canal a crescer Em breve Cá está a sinalização Em breve vamos chegar então A Castro de Avelãs Cá vamos nós em direcção a Castro de Avelãs Como vos disse Hoje estamos a estrear novo equipamento de som O adaptador do micro da GoPro 5 Chegou finalmente Por várias razões Não tínhamos podido testá-lo E hoje estamos a testar então o micro E esperamos que o som chegue a vocês da melhor maneira Que consigam entender perfeitamente o áudio Que queremos transmitir Ora bom, e já vejo lá à frente O mosteiro de Castro de Avelãs Temos que atravessar esta ponte Já se nota aqui os sinais da seca Vamos ver Corre apenas um bocadinho Do rio Apesar de ter chovido alguma coisa Não é suficiente Claramente não é suficiente Como podem ver O rio está com um caudal baixíssimo Para esta altura do ano Portanto estamos no final do inverno E agora levantei a biseira Talvez me ouçam assim melhor Sem o rebound do som Estou a fazer testes É a primeira vez Que visitamos aqui Castro de Avelãs Fica muito perto de Bragança Fica Digamos A 5 minutos de Bragança Uns 5 quilómetros Aproximadamente E é uma aldeia típica Parece uma aldeia pequenina E indica-nos para aqui Mosteiro de Avelãs E cá estamos nós a chegar Vamos nos aventurar aqui para dentro Avelãs Ora bom, estamos então aqui dentro e vamos começar uma visita ao mosteiro de Castro de Avelãs. Este mosteiro já tem séculos, portanto é um mosteiro de finais do século XII. É um dos únicos, se não o único em Portugal, construído nesta forma, com ladrilho, e isto que vemos aqui parece uma pedra tumular. É certamente uma pedra tumular. Portanto, nós depois vamos fazer uma investigação e deixamos-vos aí escrito em rodapé quem é que foi sepultado aqui. Portanto, isto data do início da nação. Conta-se que estiveram aqui hospedados aliados ingleses do Duque de Lancaster e que vieram a ajudar Dom João I. E, portanto, faz parte da história de Portugal. Esteve ativo durante 400 anos. Nesses 400 anos, os monges beneditinos ocuparam este convento, este mosteiro e, portanto, certamente ajudaram aqui a região com os seus ensinamentos, com a formação, digamos, que tiveram aqui da população, orientação espiritual, formação, participação na vida social, certamente. Em 1543 foi dada a ordem de extinção do convento e, em 1545, a diocese foi transferida para Miranda do Douro, onde esteve até há muito pouco tempo. E, depois, com a construção da nova Catedral de Bragança, regressou aqui a Bragança. Ok? E agora vamos continuar a nossa caminhada por este passeio. Está fantástico. É uma visita que recomendamos vivamente às pessoas mesmo aqui de Bragança. A arquitetura é uma arquitetura baseada na construção românica. Não emprega um material que era muito abundante na região, que era o granito, mas sim o ladrilho. Por ser mais barato. E, como podemos ver, as janelas estão cobertas de ladrilho, o que leva a pensar que era uma construção, um mosteiro fortificado. Tinha apenas umas pequenas frinchas ou atalaias que permitiriam a passagem de alguma luz e também observar o inimigo. Desde 1910, que é um monumento nacional, e, como tal, presumo que a sua preservação tem sido a correta e aquela que está prevista nesses termos. Consigo ver algumas cores ali no vitral e é, de facto, uma pena não estar aberto para podermos visitá-lo. E foi assim o Duo Motovlog. Fez um 360 aqui ao mosteiro de Castro de Avelãs e foi um gosto podermos mostrá-lo. Há bocadinho entramos ali e nem me apercebi que estavam ali duas figuras a labiar os portões. Só agora é que consegui perceber. E já vou também tentar mostrar um plano mais detalhado. E, portanto, aqui temos duas figuras a labiar aqui o portão. Muito interessantes. E aqui temos, então, estas duas figuras. Eu acho que se consegue ver ali alguma masculinidade nesta figura. Não sei se é um leão pela postura das patas. Acho que eram mais ou menos iguais. Não me parece que estivessem aqui originalmente, pelo tamanho da figura. Devem ter sido trazidas para aqui de outro local. Mas que são antigos são, certamente. Foi a visita, então, ao mosteiro de Castro de Avelãs, que é um dos ex-libres aqui do Conselho de Bragança. Obviamente, teríamos ficado satisfeitos se pudéssemos vê-lo por dentro, mas está fechado. Não temos aqui indicação nem de período de visitas, nem de como é que se acessou ao interior. E, portanto, teremos que ficar apenas pela visita exterior. E, pronto, aqui com o F800 de frente, vamos já, se calhar, despedir aqui o vídeo. E gostamos muito de estar convosco. Este foi um episódio diferente, com um bocadinho de teor mais histórico. Vimos aquelas cegonhas fantásticas ali no início. E até para a semana. Prestando também a nossa homenagem ao colega que faleceu, o J-Rat, do qual eu era subscritor, acompanhava os vídeos e tive a ocasião de trocar com ele algumas mensagens. Fazendo uma pequena homenagem a ele, sentida, com as nossas condolências para os amigos e para a família. Sejam muito felizes, sejam felizes e façam aquilo que vos fizer felizes. Até para a semana. Tenham um ótimo tempo com aqueles que vos fazem felizes também. É típico das aldeias, um lavadouro. Tinha aqui espaço para o sabão. Estão a ver? Que era onde punham uma barra de sabão. E depois as famílias tinham o seu lugar. Vocês podem ver que há uns 20 lugares, não é? Claro que não vinha a lavar todos os dias. E portanto... Era assim. Está tudo visto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.